E aí, seja bem-vindo ao canal Bruna S.A. Tô de volta hoje trazendo mais um vídeo e hoje eu quero explicar aí como fazer para mudar o idioma no celular da Xiaomi no Redmi Note 8 em especial é muito simples, fácil vou explicar aí pra quem aí tá querendo ou tá aprendendo outro idioma, inglês, espanhol, francês, alemão enfim, e também aqueles que porventura aí estão com o celular e num idioma aí que deseja fazer a mudança é só seguir alguns passos aí, muito simples e antes de mais nada eu te convido a se inscrever no canal o canal traz vídeos todos os dias com dicas como essas tutoriais, informações que podem ser muito úteis então vamos lá, é muito simples segue alguns passos aqui que você muda aí o idioma do seu Redmi Note 8 configurar seleciona configurar depois configurações adicionais idioma e entrada idiomas está aqui em português está marcado aqui em português se eu quiser, por exemplo espanhol América Latina espanhol da Espanha inglês Estados Unidos inglês Reino Unido tem alemão e tem alemão dausse e francês também está escrito francais e aí outros vários outros idiomas aí e qualquer qualquer um aí você seleciona aquilo que você quiser que você estiver pretendendo mudar é ótimo aí para quem, por exemplo está aprendendo inglês ou outro idioma vou colocar aqui Estados Unidos inglês Estados Unidos aí esta configuração afeta todos os usuários neste telefone ok e pronto foi feita a mudança aí está totalmente em inglês então é só essa dica simples e básica aí para quem não sabia e eu espero que tenha ajudado e se te ajudou se você gostou do vídeo deixa seu like aí eu agradeço isso é muito importante e é isso aí que motiva a continuidade do canal e dos vídeos então é só isso obrigado um grande abraço e até a próxima fui